O que a gente está fazendo aqui? Ah, pergunta? Ele perguntou isso? É, ele perguntou as culpas. A gente está terminando a primeira versão do filme que a gente fez, que é um filme sobre videogame, e a gente está terminando a primeira versão para mandar para a emissora. Tomara que eles gostem, tomara que eles aprovem de primeira. Tomara. Depois de tudo que aconteceu também, né? E o que aconteceu? O que aconteceu? Começar pelo começo? A comunicação agora, de uns anos para cá, que ela está dando um espaço em algumas linhas de pesquisa para o videogame como meio de comunicação. Porque a educação e a psicologia já vêm há mais tempo estudando videogame. As coisas, elas podem ser permitidas pelos pais ou pela família, de um modo geral, mas essa permissão, ela tem que ter uma limitação. Na verdade, ela não há. Não há uma limitação. Isso não é só em relação ao videogame, mas em relação à televisão, os programas e tudo mais. Eu penso que as novas tecnologias, elas acabam sendo uma das formas de tornar o lazer cada vez mais passivo. Eu não sou contra o dinheiro, não sou contra a internet, eu acho que não usa a internet, jogos eletrônicos assim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter clareza do que significa o jogo da internet ou o jogo do videogame. E muitas vezes as crianças, aquilo é... Então, a ideia começou a fazer uma monografia falando de videogame. Só que aí, a gente pensou, por que escrever se a gente pode filmar? Aí, ela falou, vamos filmar. Bora filmar, mas a gente tinha que ver como a gente ia fazer para mostrar o videogame, como esse meio de comunicação que a gente acha que ele é. Nosso ver o videogame é incontável, às vezes, melhor do que qualquer tipo de outro mídia, seja o cinema, seja a televisão, e nem vou colocar livro e, né, que isso aí nem entra no nosso conceito, né? Isso aí é patético. Quando você acompanha a evolução do videogame, desde a década de 50? William Higginbott inventa o videogame. O aparelho não é patenteado. Ralph Baier decide construir a melhor TV do mundo. Ele coloca um jogo eletrônico incutido no aparelho. O Odyssey é patenteado. Nolan Bushnell funda a Atari e desenvolve um jogo chamado Pong. A máquina é lançada e quebra por excesso de moedas. O sucesso do jogo Space Invaders causa uma escassez de moedas no Japão. O jogo Poopman tem seu nome alterado devido ao medo do vandalismo. Pac-Man se torna o arcade mais popular de todos os tempos. No ano seguinte, a Nintendo lança Donkey Kong. O herói do jogo é batizado em homenagem ao dono do armazém da Nintendo. A Warner Communications compra a Atari. Devido ao excesso de jogos nas prateleiras, muitas empresas vão à palência. Os preços dos jogos dessas empresas caem, e as empresas que não paliram não conseguem competir com preços tão baixos. A indústria do videogame quebra. A Warner Communications vende a Atari. Nos anos seguintes, nasce a rivalidade entre Sega e L1. Em 1991, a Sony e a Nintendo anunciam planos para desenvolver um acessório para a Sony. Apenas computador que se faz é alavancado pela pressões e o aborto a cancelar. A Sony resolve sozinha a Sony. A Sony vai ser em 2009 quase 20 anos. Em 1993, o devoltar de uma violência em jogo Mortal Kombat. O senador de Anenção, em 2009 quase 20 anos. E o lançamento do lançamento do União de Mílios. Desde a década de 50. Até o dia de hoje, você vê como que a popularidade dele cresceu muito, cresceu muito rápido. Você vê o tamanho da indústria do videogame, como ela cresceu. Como ela não é mais só uma indústria de brinquedo, né? Tipo, ela movimentou 25 bilhões de dólares no ano passado, mais até que a indústria cinematográfica. O produto mais importante da Sony ultimamente é o PlayStation 2, que vendeu cerca de 110 milhões de unidades. 69% da população americana joga videogame. Ah, e nos Estados Unidos as pessoas jogam o quê? Uma hora de videogame por dia, em média. Na Coreia do Sul, por exemplo, o gasto médio com videogame por habitante é de 100 dólares. As pessoas que jogam nos Estados Unidos jogam, em média, há 12 anos. E é massa, assim, que... Por trás desses dados, por trás desses números, assim, tem... Você começa a perceber que tem milhões de pessoas. Pessoas mesmo, assim, que... Cada um com o seu motivo pra jogar, cada um com a sua razão, assim. Maurício... A gente conheceu ele agora, e ele é um colecionador de videogames totalmente... Rock'n'Roll! O bicho da Rock'n'Roll... Ele é do Rock'n'Roll e se amarra... Se amarra em jogos das antigas... Jogos novos também. E tem aí uma coleção enorme. É, eu tive essa mania de guardar as coisas, assim... Eu sempre tive essa mania de guardar muito, sacou? Coisa que eu tinha quando eu tinha 10, 11 anos, sacou? O Odissei, meu pai me deu, cara, o Odissei. O Odissei, assim... Ele me deu e eu tenho o mesmo até hoje, sacou? Funcionando bala, meu irmão. Depois que ele morreu... Meu pai morreu em 2002, sacou? De câncer. Aí, eu não sei... Eu acho que eu dei uma resgatada maior, até, né? Nessas coisas antigas que me lembram, sacou? A gente se divertia muito com o Odissei, sacou? E hoje em dia, o Odissei é a minha coleção mais foda de todas. Música Irmão, o meu primeiro salário eu comprei um Play 1, cara. 330 reais, você lembra? Coisa mais linda o Play 1. Foi ali que começou a parada assim, mas aí que tá... Aí depois eu comprei o Dreamcash, que eu comecei a ficar mais empolgado, sacou? Porque eu já tava distante de videogame, eu fiquei distante muito tempo. E aí eu comecei a ficar mais empolgado, meu irmão. Falei assim, pô, meu irmão, essa parada é maneira, cara. É o seguinte, você pega uma serra, uma serra, tu senta no computador de madruga, você bota um casuza... Irmão, você viaja ao tempo, velho. Entendeu o que eu tô falando? Você pode criar uma outra atmosfera, assim, uma outra realidade pra você, assim, que você fica assim... É muito maneiro, cara. Não, mas aí você comprou o Play 1, aí você ficava jogando, jogando, jogando... Só depois que... Inclusive, meu pai, ele curtia pra caralho por ele. Ele dizia, pô, você é muito perfeito, você é legal pra caralho. Ele se abarrava, né? O Megadrive é um videogame que eu... Eu jogo até hoje, eu sento lá naquele negócio lá, às vezes, só pra ficar ouvindo musiquinha e vendo as imagens, assim, porque... Eu me emociono, cara. Porque fez uma parte, fez... Fez parte de uma época muito importante na minha vida, sacou? Que não volta mais, infelizmente, né, cara? É... E a tua filha não gosta de jogar? Ah, cara, é isso que eu tô te falando. Ela tá muito novinha, eu tenho três anos só. Eu botei... Eu fiz uma experiência só com ela, né? E ela não respondeu de acordo com o planejado. Ah, ia ser bacana, né? Passar o legado pra ela. Quem vai ficar com essas coisas? A Raquel não tem lá esses interesses. Eu sou um cara meio sozinho, assim, né? Ninguém dá muita importância, assim, sacou? Eu queria que alguém, saco, cuidasse. O que que tu acha que é um videogame na tua vida, assim? Só um hobbyzinho, assim. Na verdade, ele não tem tanta importância como parece, sacou? Eu não sei, quando eu penso assim, eu penso muito na minha filha, assim. Eu acho que ia ser bacana dar isso pra ela, entendeu? Ela poder ter esse contato com a parada. E conhecer umas coisas que eu tenho certeza que nenhum amigo delas jamais vai conhecer, sacou? Entendeu? É uma parada meio mágica, assim. Diogo Andrade, vulgo Diogro, amigo nosso que apresentou World of Warcraft pra gente. World of Warcraft é um jogo online, né? Um MMORPG, feito pela Blizzard. O que é MMORPG? O que que é MMORPG? O que é MMORPG? O que é MMORPG? Ou como preferem chamar os britânicos, Macy's League. No Player Online Role Playing Game. Como surgiu a febre que está tomando conta da nação. Nos primórdios existiam os RPGs. Estilo de jogos de tabuleiro dominados pela raça conhecida como nerds. Nos RPGs, os jogadores atuam como diferentes tipos de personagens criados por eles mesmos. Normalmente em um ambiente de fantasy. Os nerds, eventualmente, usaram seus abundantes poderes psíquicos para adaptar o jogo para novas tecnologias. A colossal evolução tecnológica do século XX trouxe consigo os incríveis RPGs online. Ou seja, através das redes de computador. Internet. Em um videogame tradicional, o indivíduo pode jogar sozinho ou com um ou dois amigos. Em um jogo multiplayer online, milhares de pessoas podem jogar juntas através da internet. A rede mundial de computadores. O maior MMORPG da atualidade, World of Warcraft. É jogado por 14 milhões de pessoas em todo algum mundo. Quase duas vezes a população da Suíça. Isso significa que, assim como eles são um casto de futebol. Os equipamentos de idiotas também são conhecidos como noobs. MMORPG. Trazendo mais saúde e vigor para o homem do amanhã. Atenção! O MMORPG pode causar tendência de perda do apetite sexual e morte no caso de azios. Porque assim, desde pequeno era assim, era a diversão assim, que estava surgindo no mercado, né? Agora, hoje em dia, é diversão e socialização, né? Com surgimento desses jogos online. Porque, às vezes, a gente passa seis, oito horas jogando direto e nem percebe, né? E você acaba criando um vínculo de amizade grande com as pessoas que jogam com você. mesmo que seja assim, dentro das limitações do jogo, né? Tanto que, assim, você conhece várias pessoas assim, do mundo. Até pouco tempo atrás eu jogava com... Assim, o nosso grupo tinham canadenses, chineses, venezuelanos, norte-americanos mesmo. Até cheguei a trocar presentes assim, por exemplo. Eu mandava... Eu tinha uma foto aqui que aparecia com um sombreirão assim, né? Que eu coloquei uma foto minha, né? Aí o pessoal, nossa, eu quero um dos caras canadenses. Ah, eu quero um sombreiro desse. Peguei e mandei pros caras. Os caras me mandaram maple syrup lá do Canadá, né? Você está no seu computador toda semana. Você não vai sair e socializar com seus amigos? Eu estou socializando, Artard. Eu estou ligada a um MMORPG com pessoas de todo o mundo e ganhando XP com minha parte usando TeamSpeak. Eu não sou um Artard. Assim, você se sente profundamente vinculado ao grupo. Entendeu? É... Se você tem que fazer alguma coisa fora, assim, que você falte, entendeu? Você fica pensando, pô, não estou lá. Como será que o pessoal está fazendo? Será que eles conseguiram progredir sem ir lá? O que é que caiu, né? Assim, às vezes é um sentimento, assim, mais de vínculo e não tão de vício. Tanto que a maioria do que, assim, tem... Os grupos são organizados em guildas, né? Que se chamam. Então, a gente vê muito, assim, uma pessoa que cansou do jogo ou brigou com alguém, ou se desentendeu ou não pode mais jogar, ou não tá mais podendo jogar, que sai da guilda. Às vezes, o cara nunca mais aparece, porque o jogo perde sentido pra ele, entendeu? O tempo que eu tô livre aqui em casa, que eu já enchi o saco de estudar ou não tem nada pra fazer na rua e tal, geralmente, sem todo meu tempo livre, eu tô jogando. Tem a briga muito aqui em casa, é que meu pai chega, Ah, eu não entendo como é que você fica quatro horas nesse jogo, nesse negócio, eu não entendo, entendeu? Mas aí, por exemplo, meu pai se deixar domingo, ele assiste três jogos de futebol seguido, mas o canal de luta lá até quatro horas da manhã, entendeu? Então, eu digo assim, cada louco com a sua mania. Manda um abraço pras câmeras aí. Aí, câmeras, um abraço pra você aí, né? Fala aí seu nome, de onde você veio e por que você joga o Google. Cara, meu nome é Bruno, eu moro em Ameraba, tenho 20 anos, não, jogo o Google porque eu sou um nerd, perdido muito. Você vê o tamanho da indústria do videogame, como ela cresceu, inclusive é tão grande que tem uma feira especializada nisso, que acontece em Los Angeles todo ano, né? Que é a E3, a Electronic Entertainment Expo. E eu acho que uma das coisas que fez a gente querer fazer esse documentário foi que a gente falou, porra, a gente podia ir na E3, sacou? Então, tipo, caracas! Foi o que a gente fez, a gente viajou pra Los Angeles, a gente no começo de 2006, agora, em maio, a gente arrumou nossas malas e foi pra lá. Música Quer dizer, a gente que eu digo, eu e Felipe, porque o Otávio não foi. Música 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 Essa é uma pergunta profunda. Por quê? Oh, há uma pergunta profunda. Psicologia, condicionamento, ou só o fato de que eu cresci com isso? Eu acho que era quase 4 ou 5 anos quando eu comecei. Então, foi uma forma de vida. E aí, você vai primeiro. Porque é entretenimento. É mais divertido que um filme. Por quê? Porque você é parte do jogo, você é parte da história. Você consegue resolver os problemas. Eu gosto da imaginação. Você pode escapar de realidade um pouco. Você pode escapar de realidade um pouco tempo. Você tem um bom tempo. É uma maneira de relaxar e divertir. Você pode fazer coisas que você não pode fazer em real. Escapar de realidade é muito legal. E, você sabe, é divertido. Você pode jogar mais jogos. É como ler, para mim. Ou como assistir TV. Ou, você sabe, é uma coisa de vida. É tipo como um escape, realmente. Você pode chegar em seus jogos e é como um outro mundo. E aí, você pode fazer coisas que você não pode fazer em real life. É... 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 Eu posso ser alguém que eu posso ser alguém. Eu posso ser alguém que eu não. Porque eles me distrarem de um... de um... de um... 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 É assim como um argumento de dizer que videogames não conseguem você engajar e criaturar suas habilidades sociais. E aí, o que vocês fizeram deles para voltar nos dois anos? E aí, o que vocês fizeram deles para voltar nos dois anos? O Otávio está jogando pra caralho, o bicho não consegue concentrar nas paradas. O Felipe não quer saber de nada. Eu acho que o problema todo está no fato de que o Eduardo só dorme. O bicho joga 4 horas por dia, 5 horas por dia. Ele não quer saber de nada, só dorme. Ele não aparece nas coisas, não está nem aí. Eu não quero saber de porra nenhuma. Chega lá, não estava dormindo, fica jogando até a madrugada. Isso fode com tudo. Fode com tudo. Está trabalhando, né? A gente tem que ter clareza do que que significa o jogo da internet ou o jogo da internet. Ele fica assistindo, jogando nesse computador. O Eduardo fica assistindo o jogo, brincando, tocando guitarra. E o projeto de vocês, vocês foram para os Estados Unidos para fazer a porra desse projeto, vocês voltaram, não fizeram nada e o mês acabou. Em relação ao projeto de vocês, quando vocês me falaram há um ano atrás, eu achei muito interessante e aí o que eu vi é que vocês jogavam mais do que estudavam. Aí quando eu apertava alguma coisa, vocês comprava uns livros. Eu só não sabia se liam, porque estavam jogando. E aí vocês resolveram ir para os Estados Unidos para fazer a filmagem daquele encontro e foi muito interessante. E aí eu pensei, bem, agora eles vão se enfurnar em casa e só vão abrir a porta e sair de casa com a barba grande e o produto feito. E aí não aconteceu coisa nenhuma. Vocês só pegaram os jogos novos que tinham visto lá, trouxeram a guitarra e continuaram jogando. E o ano terminando, eu dizendo, e o projeto? Cadê o projeto? O projeto não era jogar. O projeto é falar sobre alguma coisa e isso requer tempo. Nós estamos em novembro, esse projeto tinha que estar pronto. Vocês vão terminar o projeto? A gente terminou. A gente terminou. Terminamos. Só que não ficou exatamente do jeito que a gente queria, assim. Assim, ficou bom. Terminamos, ficamos com excesso com louvor e tudo mais. Só que não era exatamente aquilo que a gente terminou da forma que a gente tinha as condições de terminar, né? E não da forma que a gente desejava. Ou seja, a gente resolveu que... Beleza, a gente viu pontualmente, assim, no tempo, o que que o videogame... Por que que essas pessoas gostavam de jogar videogame? Só que a gente resolveu ir um pouco mais além, assim, um pouco mais profundo. Descobrir, não só porque elas gostam, mas, assim... No final das contas, com o passar do tempo, qual é a influência que o videogame tem na vida dessas pessoas? Assim, no final das contas, o que que muda? E o que que mudou três anos depois, entendeu? O que que mudou? O que que continua a mesma coisa? Descobrir, descerado, 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 descerado... Rejection Depression Can't get what you want You ask me how I made my way But the truth sounds like a lie Live to win Till you die Till the lie dies in your eyes Live to win Take it all Just keep my Sensative Day by day Get off away Very good It's a sense of inspiration Nice In 2007 I completely stopped with the games Because even if I was happy with them Eu percebi que realmente eu tinha que dar mais valor a outros aspectos da minha vida Então parei de jogar, meu emprego E acidentalmente eu conheci a mulher da minha vida nesse meio tempo, estamos juntos O que você decidiu parar? Tinha no trabalho de vocês, vocês mencionavam aquele episódio do Salto Park, né? E realmente tinha um dos personagens que não tinha vida Eu me via ali, entendeu? Naquele estereótipo Com tendinite, gordo, careca E no computador comendo o dia inteiro Você sente Você sente aquela vergonha mesmo, assim, né? Então A autoestima abaixa bastante Você fala assim Nossa, eu sou motivo de piada, né? Todo mundo vendo esse episódio Tá rindo pra caramba E a minha vida tá sendo isso aí, né? Parecia que eu não sabia fazer mais nada, entendeu? Eu me formei um aluno, assim, meio... Abaixo da média, assim Nas relações com a minha família estavam um pouco desgastadas Porque... Eu ainda moro com meus pais Pois é Mas... Mas eu tenho a capacidade de morar sozinho, se eu quiser Dentro do jogo, assim, qual foi a reação dos seus amigos? Eles ficaram um pouco desapontados no início, mas, claro, não entenderam Na época eu não jogava tanto, assim, com amigos mesmo, né? Eu era mais com pessoas estrangeiras, que eu não tinha um vínculo de amizade Então, não... Não foi muito sentido, assim, né? Você disse que criava um vínculo de amizade Criava, mas... Os vínculos duradouros são poucos, né? E quando você cria vínculos duradouros O jogo não... Não seja... Não é mais um fator determinante Pra manter esse vínculo, né? Diz aí seu nome Onde você tá falando Por que você jogou? Bom... Meu nome é Bruno Estamos falando de Uberaba, interior de Minas Gerais E... Eu não jogo, mas vou, né? Porque eu tava... Concluindo aí... A minha graduação Porque eu jogava... Jogava porque eu gosto, cara Porque eu sou um nerd, perdido no mundo Você foi lá pra Brasília? Fui Tava indo a passe aí mesmo Aí eu falei assim, ó Tô indo pra Brasília É a oportunidade de conhecer o Diogo, né? O vulgo mudo Duogo? Alguma coisa depois de conhecer o pessoal muito? Não, cara Não, continua a mesma coisa E, assim... O mudo real é o mudo virtual Mas quanto você jogava assim? Quanto? Ah, cara Depende Na época que eu tava muito, né? Hardcore Era... Doze horas jogando E doze horas dormindo É... É... Isso, assim Quando não tinha nada pra fazer Quando tinha mais coisa A gente ficava jogando um pouquinho mais Mas como eu ia lá O Jogo é o top nerd perdido na mão, né? É o top de todos. Quem conhece o mundo sabe, né? Esportes, eu nunca tive muita coordenação motora boa, assim, então passava mais tempo no videogame porque eu tinha mais facilidade, né? Melhorar no salto de cima? Melhorar no salto de cima, não pode. Melhora, claro, porque quando você vence alguma coisa, você, poxa, eu não sou tão inútil, assim, né? Só pra gente ter uma noção clara, assim, quanto tempo, quantas horas, quando você jogaram, mas quando você voltava? Bom, eu jogava todas as horas do dia, né? E você sente falta? Sinto, sinto bastante. Eu continuo defendendo ainda do mesmo jeito. Eu acho que esses jogos, quando bem dosados, ensinam coisas pra gente de aplicação na nossa vida do cotidiano, profissional, relacional, familiar e tudo. Então, eu acho que dá pra inserir, sim, novamente na minha vida, no meu cotidiano, sem prejudicar o resto das coisas. Então, você pretende voltar? Claro. Porque é divertido, eu gosto, não nego. Mas uma coisa que eu não sinto falta é de dar mais valor do jogo do que ele realmente tem. O jogo significa só uma diversão pra mim, né? Então, a sacada é essa. Se você não tivesse jogado nunca na sua vida, com uma pessoa que estivesse fazendo outras coisas, e tendo jogado, você acha que fez uma diferença na sua vida? Eu seria nerd. Fala aí. Vamos nos encontrar com o Maurício, que a gente tá em busca do Maurício aí que já faz uns dois anos, a gente tá finalmente conseguindo falar com o Maurício. Eu acho que é o Raquel ali. Eu acho que é o Maurício. Olha aí o Raquel, não, tá ligado. Não sei o que é o Raquel. Raquel, tá aqui? Aqui. É o Raquel ali. Acho que é o Raquel ali, não, não, até. Você vai gravar o Raquel, vamos passar para dentro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como é que estão as coisas, hein? Quanto tempo vai fazer que a gente não se via? Cara, pareceram eras. Ah, mas fala aí, qual é o estado da sua vida nesse momento? É, tô morando sozinho e dando aula de inglês aí. Vamos voltar para o assunto, né? Ah, cara, então... Foda falar subotado aqui, não significa nada. Não significa nada para você, mas... Não, tô brincando, porra, é massa. É legal, cara, mas é só a diversão mesmo, assim, tal. É, assim... Olha só, tá foda. Tá entulhando a casa para caralho. Mas você tá pensando em se livrar da casa? Não, é legal, né? Mas, assim, com certeza não tem o mesmo significado que antes. Naquela época eu tava disposto a gastar dinheiro com isso, né? Hoje em dia? É, eu diria que... Mas também eu já tenho tudo, né? Não dá pra tomar no cu. Comprar mais o quê? Belo, isso não é o foco da minha vida, não. Se eu dei a impressão que foi... Eu dei a impressão que foi? Não. Não, é... Antes, como a gente viu, até contigo, assim, tipo assim... Um colecionador fanático. É, tu é. Um colecionador fanático. Não é? Você pode colecionar as paradas. Não, eu não gosto mais. A gente gasta o nosso tempo da forma que a gente acha necessário, né? Tipo assim... Eu prefiro muito mais me perder num violão do que... Sacou? E o que que fez essa mudança? Ah, velho, music. Mas você substituiu a parada que você tinha como joguinho pela música? Não, nada é substituído, cara. Mas a gente só reestabelece valores, é ou não é? Você não pode atribuir um valor maior a alguma coisa que, de repente, não deveria ter. Como que você percebeu essa porra? Todo mundo muda, é ou não é? Isso foi fenomenal, né? Eu acho que vocês todos vão concordar comigo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que... Eu não sei, cara. É um tipo de... Eu, agora, eu vejo um tipo de autoflagelação, assim. Eu tava me punindo por alguma coisa sem motivo. Então, cortei. Porque que cabelo escroto, meu Deus do céu. Tanto que eu não quero nem ver a primeira gravação que a gente fez. Eu não quero ver nunca mais. Ainda bem que você não me deu. Bizarro. O que que o videogame significava pra você antes? O que que o vídeo pra você hoje? Eu odeio as perguntas que esse cara faz, juro. Odeio, velho. Elas são... Eu não sei, cara. Tipo, assim... Velho, eu posso dizer que a conclusão dessa história toda foi o filme que eu fiz com vocês, velho. Entendeu? Eu acho que foi uma fase de mudança ali. Foi um momento de mudança. Mas foi pra vocês também, ou não foi? Foi. Então. Eu não posso negar, moço. Que naquela época, eu tinha um pouco mais de ciúme da coisa. Era uma característica dessa obsessão, então. Não para de falar obsessão, porque eu acho que a obsessão tem nada a ver. Era, mas um carinho por videogames. Eu admiro pra caramba, não é verdade? Tipo assim, aprendi muito inglês com os videogames. Mas você se interessou a aprender inglês por causa dos videogames? Ah, com certeza. Mas vocês também devem ter passado por isso. Tu chegar e querer saber o que tá rolando ali e correr atrás? Pelo amor de Deus, velho. A gente jogava Mega Drive que nem uns loucos. É ou não é? A gente era doido, velho. A gente, inclusive, Acabou que vocês estão vendo aqui atrás A gente fez uma feirinha de videogames numa escola Pras crianças e tal Aproveitando o assunto pra ensinar mais vocabulário Naquela época eu jamais teria coragem De fazer uma exposição desses videogames pras crianças Entendeu? Jamais Agora não, agora eu fico feliz Eu quero que elas se aproveitem mesmo desse negócio O objetivo é conhecimento, cara Despertar conhecimento Não importa em que forma ele se apresente Não é verdade? Ué, por que não? Vocês são exemplo vivo disso É ou não é? Ué, cara Eu acho que a gente usa Tem gente que usa carro como arma, não tem? As coisas são boas A gente que é estragado Essa ficou muito boa As pessoas são idiotas As pessoas vão estragar tudo Até uma coisa legal com videogames As pessoas vão detonar isso aí, cara As pessoas vão As pessoas não conseguem evitar Teve um cara que morreu jogando StarCraft Chegou 20 horas seguidas E morreu Falando em StarCraft 2 Tá pra sair, né? Né? Vai ser maravilhoso Vai ser massa A gente tem que fazer um suscontra em massa Em multiplayer Fenomenal Eu guardava esses jogos Só pra mim Ou então pros poucos amigos Que iam lá Ficava esse conhecimento Guardado ali, entendeu? E não é uma coisa muito bacana Muito mais bacana a gente Espalhar esse conhecimento Ainda mais de videogames, entendeu? E eles Tem agora Agora Um tipo de energia diferente Entendeu? Eles são diferentes agora Ou seja Eles serviram o propósito deles Qual é o propósito? Ué Knowledge Meios que a gente tá atrás Conhecimento Nesse sentido eu posso dizer que O videogame tem uma importância Muito maior do que antes Entendeu? Porque Tá no lugar certo, entendeu? Ele Inspira Conhecimento Isso já é um propósito lindo Isso já é um propósito lindo Direção de vídeo Câmera E fazendo uns trabalhos em 3D Também Mas quando é que você decidiu Você falou assim Pô, quero fazer 3D Por que também? Pô, cara O 3D sempre foi uma parada Que eu sempre gostei muito De animação E principalmente de jogo Também A parte de low-poly Pra videogame E tal Então Quando eu entrei lá Foi meio assim De paraquedas No começo eu não me amarrava tanto Hoje em dia que eu já vejo Puta, eu já posso fazer As paradas de 3D Pra jogo Animação pra jogo Ou pra filme mesmo É isso que você quer da sua vida? Pô, acho que é É difícil saber Eu gosto de muita coisa Pra falar Ah, eu sou apaixonado Por tal coisa Assim, né E só quero fazer isso É E assim como a gente viajou Na primeira parte Do Há 3 anos atrás Pra E3, né A gente Que eu digo ele É A gente resolveu Que a gente devia viajar de novo E fazer E, né Aí dessa vez o Otávio foi também Aí dessa vez a gente foi lá Ver a E3 de 2009 Vindo de Nova York A gente primeiro parou em São Paulo Pra fazer a conexão pra Brasília E lá Furtaram a mochila Nossa bagagem Que estavam com o nosso computador Nosso HD Material de som Equipamento de som E o material que a gente gravou lá Todo Tá pronto aí Pra eu tentar falar Com o secretário de som E as mulheres Uma coisa assim Não sei O voo veio de Nova York, né É Fê Você estava aguardando Pra eu pegar outro voo? Não, pra Brasília A gente declarou o computador A lapela Tudo que está dentro da mala Os cereais deles Foram declarados Antes da gente viajar Não está ligado a isso aí não, né Não, está desligado Que jogo É Que aí a gente Perdeu tudo Perdeu tudo Tudo que a gente tinha gravado lá A gente perdeu Quer dizer Foi perdido por nós Assim, tiraram da gente Ser furtado é uma coisa terrível Né A gente foi furtado E a gente perdeu Muita coisa Que a gente queria ter Que a gente A gente trabalhou muito Pra fazer Mas Acho que tem uma coisa Que eles nunca vão poder tirar da gente Foi a nossa viagem E aí Mas como é que foi a viagem? A viagem foi o seguinte A gente saiu de A viagem foi o seguinte Nós saímos daqui, né Fomos para Atlanta Chegando em Atlanta Fomos parados pela imigração Mas chegamos onde queríamos chegar Em South San Francisco The Great City The Industrials South San Francisco Eu era o Ringo Na verdade é só um botãozinho, né? Slapping the bus Slapping the bus E o que acontece em Vegas Os terrenos em Vegas Passamos na road 66 Passamos na road 66 Foi massa Vimos a road 67 Vimos a road 67 River Dam River Dam River 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 Passamos de Texas Passamos por Oklahoma Oklahoma Eu estava ficando a noite e aí veio uma velhinha assustadora e falou Cuidado com os viados na estrada Os terrenos iam se mudando completamente A gente via às vezes montanhas De repente as montanhas se transformavam em florestas E as florestas se transformavam em deserto E acabamos terminando nossa viagem em Boston Quer dizer, não foi o final, mas assim É, a gente foi para nós E em Boston a gente ficou na casa de um amigo Que também morava com um franco canadense e com... Que zapistanice? Iugoslávio? Não um desses países que foram dominados pela Rússia para o interno Qual era? Ucrânia? Ucrânia, acho que era Ele era ucraniano Ucraniano A viagem... Pô, foi massa Né? Foi maneiro pra porra Foi legal Foi muito legal Então assim... Mas a gente perdeu as imagens daquilo, né? Que a gente criou pro filme Mas o filme... Não era só essas imagens O filme não é só imagem Tem uma história no filme Várias histórias, na verdade O videogame é só a superfície dessa parada, entendeu? Vocês não estão fazendo um lance sobre videogame Eu acho que vocês estão fazendo um lance sobre... Um lance... Sobre a vida Sabe? Assim... De vocês, cara É muito esquisito, cara O projeto não era jogar O projeto é falar sobre alguma coisa Mesmo o primeiro filme, E3, não era o importante, na real O filme é sobre as pessoas A gente começou fazendo um filme sobre videogame Mas aí no meio a gente percebeu que... No meio, não No final a gente percebeu que... A gente tinha feito um filme... Sobre pessoas Assim... A gente tinha feito um filme sobre uma pessoa Que tá só buscando equilíbrio Pessoas que estão querendo se conectar com as outras E querendo dividir o conhecimento que elas têm Um filme... É sobre pessoas que... Estão procurando ainda uma paixão na vida A gente fez um filme... Sobre... Pessoas que não chegaram lá Ainda 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL